Salve rapaziada, MC Ricardo somente diferenciado, tá ligado? Aí, estúdio Major em Favela, Astro Beats, MC Ricardo, 2019 tá sendo mais ou menos assim ó Diga-me você, o que você faria ao chegar em casa e ver sua mãe chorando no canto da sala O que você ia fazer? Iria consolá-la, dizer não foi nada, ou meter as quadradas e mandar o sistema se fuder Velha história que se repede, que o filha da puta mete, diz que ama, vai embora e nunca volta Se vão 18 primaveras, meu desejo é que se morra e pode botar essa porra na minha cota Mas sem ressentimento, pra que sentimento? Eu dei dos nove anos segurando as pontas dentro de casa O prego deu palpite, a puta deu xilique, calma porra, sou eu mesmo que segura as brocas Peço uma dose, dois cigarros pra esparecer, desce mais uma que essa aqui não fez efeito ainda Cachaça fraca do caralho, desce a terceira, a quarta e a quinta por cima Ilusão de igualdade, falsa sociedade, o ciclo se repete novamente, sempre o mesmo jeito Perguntam por que da cara fechada, é que eu ainda carrego no peito a dor do abandono o preconceito Cansei de pedir paz porque eu sei que eu tô no inferno, peço grana e poder e que eu me torne eterno Seu pior poder gaste tem minha cara estampada, mas se entregue de corpo e alma sem meias palavras Estou te mexendo em favela Estou te mexendo em favela Tchau